E agora a gente vai, a gente tem aqui na nossa, se juntando aqui a nossa cobertura aqui na CNN Brasil, o André Leisch, ele é especialista em Oriente Médio, tá com a gente aqui também. André, muito boa tarde pra você, obrigada por estar conosco nessa cobertura. A gente acompanha essas imagens, tá intensificando sim, né, esses ataques, né, por parte de Israel na faixa de Gaza e a tendência é que a gente veja isso se intensificando ainda mais nas próximas horas e nos próximos dias, né. O que a gente tá presenciando é algo sem precedentes, né, como já o próprio Henry mais cedo comentou na entrevista dele lá de Israel, ele falou que é algo completamente diferente, é um divisor de águas. Esse é o maior atentado terrorista da história de Israel, é o maior número de judeus mortos em um dia só, desde o holocausto, é a maior infiltração ao território de Israel desde a fundação de Israel, é o maior número de pessoas sequestradas da história de Israel, supera os números das pessoas sequestradas no avião da Air France em 76, quando terroristas palestinos e alemães sequestraram o avião da Air France, que voava de Paris pra Tel Aviv, foi desviado pra Entebbe. Nesse caso, Israel fez uma operação de resgate bem-sucedida. Então, todos os números aqui, todos os parâmetros foram quebrados. E pelo fato de todos os números e todos os parâmetros serem quebrados, a lógica da relação entre Israel e o Hamas vai precisar mudar, porque não tem como ela continuar igual, porque não tem como Israel não resgatar as pessoas, não tem como Israel não contra-atacar a agressão que o Hamas está fazendo. E a continuidade do governo do Hamas em Gaza vai voltar a acontecer ações como essa, mesmo que Israel faça concessões para o governo de Gaza, ignorando que o governo de Gaza seja o do Hamas, possibilitando a entrada de palestinos para trabalhar em Israel, entrando o dinheiro do Qatar em Gaza, como já aconteceu alguns anos atrás, que entrava 10 milhões de dólares por mês em espécie, vindos do Qatar para o Hamas, para desafogar os custos que o Hamas tem por mês. E no fim das contas, nada do que acontece nessa relação é levado para uma trégua a longo prazo. Então, o que a gente está vendo aqui é uma coisa orquestrada, uma coisa planejada, uma coisa que não tem a ver necessariamente com governos de Israel, se são de direita, se são de esquerda. Isso não demora três meses para planejar, tem envolvimento do Irã direto em relação a isso, tem envolvimento de forças especiais do Irã no financiamento, no planejamento, provavelmente aí em alguma questão eletrônica para tentar conseguir danificar os sensores israelenses que ainda vai se descobrir se estavam ou não se estavam funcionando na faixa de Gaza. De novo, é muito bem protegida a fronteira, existem sensores, se alguém encosta na fronteira do Líbano com Israel, do lado libanês, ou se encosta na fronteira de Gaza com Israel, é possível ver aonde foi tocado, há todo um sistema de alarmes, há um central de comando do exército de Israel, ou seja, há um monte de coisas que aconteceram aqui que foram um quebra de paradigma, uma situação sem precedentes e, portanto, e até mesmo a declaração de guerra que Israel fez, é o nome guerra, que é diferente de operação, como aconteceu nas últimas quatro, cinco vezes que teve guerras contra Hamas, ou jihad islâmica em Gaza, demonstra aqui que a gente está só no segundo dia. Provavelmente vai haver aí uma escalada de violência, aonde a demora, muitas pessoas perguntam, por que está demorando tanto, né? Porque países e exércitos, para poder entrar num conflito armado, fazem planejamento, definem objetivos, eles fecham esses objetivos com a cúpula militar, se esses objetivos são alcançáveis, não são alcançáveis, quanto tempo isso demoraria, orçamento para isso, a reserva tem que estar preparada para poder executar isso, e, obviamente, toda a conclusão de inteligência para poder efetuar esses objetivos da melhor forma possível, sem atingir a vida de civis na faixa de Gaza. André, eu quero aproveitar todo o seu conhecimento, acho que é importante para quem está assistindo a gente entender, queria que você trouxesse um resumo do histórico, né? até a gente chegar no que a gente viu acontecendo ontem, né? O ataque do grupo extremista Hamas, e agora a gente está vendo essa resposta por parte de Israel. Traz um pouco, né, ainda que resumido, porque eu sei que são anos e anos aí de história, por que a gente está vendo isso acontecendo agora? Olha, eu acho que o resumo do resumo seria que existem grupos palestinos e dentro do Oriente Médio que fazem parte do que a gente chama de Mukawama, em árabe, que significa resistência. Então, o próprio nome Hamas é um acrônimo de Aracata Mukawal Islamia, em árabe, que significa movimento de resistência islâmica. Então, tanto Hamas, jihad islâmica, a irmandade muçulmana, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Irã, todos esses grupos, países e atores participam de uma ideologia onde a existência de um lar nacional judaico em qualquer quilômetro quadrado naquela região, é um sacrilégio religioso e não pode acontecer. Então, a luta constante é algo que precisa ser feito e precisa ser feito de qualquer jeito e tudo é válido, né? Tudo é válido sequestrar mulheres, crianças, matar civis, tudo é válido e não existe normalização com Israel. Então, desde a fundação de Israel, desde o início da criação de Israel, até antes disso, a gente pode voltar para 1860, existem grupos que são contra o estabelecimento de Israel. Esses grupos, então, rejeitaram propostas para dividir a região na década de 30, na década de 40, com a ONU, depois Israel foi fundada, aí depois veio as guerras árabes israelenses, o Egito, a Síria, a Jordânia, essas guerras foram vencidas militarmente por Israel, a última delas, Israel, sofreu grandes baixos, que foi a Guerra de Yom Kippur. A gente está falando de que a região da faixa de Gaza, ela fazia parte de uma região que iria ficar com esse Estado árabe, que era a proposta da ONU de ser criado, dois estados, um judeu e um árabe, na partilha da Palestina, em 1947. Só que a liderança árabe, da Liga Árabe, na época, na ONU, rejeitou, e aí esse Estado árabe não foi criado. E aí Israel foi fundado seis meses depois, e houve uma invasão. Essa invasão, quando ela acabou, e a Guerra da Independência de Israel, a Guerra Árabe-Israelense de 1948, acabou em 1949, as fronteiras de cessar fogo são as fronteiras que o mundo reconhece hoje em dia, que são as fronteiras também de 5 de junho de 1967. Gaza acabou ficando na mão do Egito, em 1949, e a Cisjordânia ficou na mão da Jordânia. Foi só depois, em 1967, quando Israel fez um ataque preventivo contra o Egito e contra a Síria, que Israel conquistou as duas regiões, tanto a Cisjordânia da Jordânia e Gaza do Egito. E de 1967 até 1995, quem controlou, administrou e governou a faixa de Gaza, a Cisjordânia, e a vida do então um milhão de palestinos que viviam lá, era Israel. Até começar negociações com a OLP no começo da década de 90, aí isso culminou com os acordos de Oslo em 1994 e 1995, e aí foi criada a Autoridade Nacional Palestina. Aí esse governo, criado por palestinos, passou a governar, pela primeira vez na história, as cidades palestinas. Então Israel saiu de parte da Cisjordânia, de parte de Gaza, e entregou o governo para ser controlado pelos palestinos, por então Yasser Arafat, e posteriormente por Mahmoud Abbas, que é o atual presidente da Autoridade Nacional Palestina. O que acontece com o Gaza, especificamente, é que a partir de 2006, teve eleições palestinas, o Hamas ganha as eleições. Então, apesar do Hamas ser um grupo terrorista, considerado grupo terrorista academicamente, ou por intenções e atos, por mais de 45 países, por União Europeia, Japão, Austrália, etc. O Hamas participa das eleições palestinas legislativas em 2006, ganha 74 cadeiras e 128 cadeiras, e passa a então fazer um governo de coalizão com a Autoridade Palestina, que então é o governo legítimo e reconhecido dos palestinos perante a comunidade internacional. O Hamas, como ele não reconhece nenhum acordo passado e não é um player legítimo perante a comunidade internacional, quando ele ganha as eleições, eles começam a sofrer sanções da comunidade internacional, a faixa de Gaza. E aí, o Hamas dá um golpe na Autoridade Palestina, expulsa a Autoridade Palestina de Gaza num confronto em junho de 2007, morrem mais de 120 palestinos, alguns fogem para Cisjordânia, e aí, então, a partir de 2007, o Hamas passa a controlar a faixa de Gaza desde então. Excelente. Uma aula de André Laixa aqui ao vivo para você na CNN Brasil. André, em alguns momentos, eu entendo que foi possível neutralizar, digamos assim, o Hamas, mas neste momento que a gente está vendo agora, Israel deve atuar no sentido de tentar aniquilar ali o comando do Hamas e tirar, de fato, o poder ali da faixa de Gaza. É isso, né? É. Vamos colocar dessa forma. Tirar o... Durante os últimos conflitos que tiveram com o Hamas em Gaza, então estamos falando 2009, 2012, 2009 foram três semanas, 2012 foram oito dias, 2014 foram cinquenta e poucos dias, 2021 foram onze dias. Todos esses conflitos que Israel sempre chamou de operação, Israel não tinha como objetivo, inclusive em algumas dessas operações, Israel falava isso, não é o objetivo de Israel tirar o Hamas do poder. Porque Israel entendia que tirar o Hamas do poder vai existir um vácuo. Então, ou Israel continua, porque não adianta tirar o Hamas do poder e sair de Gaza. Você tem que devolver o poder para controlar. Israel não quer governar Gaza, não quer ocupar Gaza de novo e, na teoria, deveria devolver Gaza nas mãos da autoridade palestina, que, na teoria, é o governo legítimo perante os olhos da comunidade internacional, apesar da autoridade palestina não ter mais eleições desde 2011. Então, isso é mais uma problemática que a população palestina não vê o governo palestino da autoridade palestina como legítimo porque não tem eleições. A eleição foi em 2006 ou 2007, venceu em 2011 e, desde então, o presidente palestino acaba postergando as eleições a cada dois, três anos. Então, de um lado, um governo que não é legítimo e também não é democrático e, do outro lado, um grupo que é considerado terrorista. Então, o problema é que, se agora Israel decide, por causa de tudo que aconteceu, por causa da geopolítica regional, por causa do envolvimento com o Irã, aonde a alternativa a não fazer isso seria ter alguma coisa parecida com isso no futuro, seria controlar de novo a faixa de Gaza e transferir a autoridade da faixa de Gaza depois para um governo palestino legítimo. Mas o custo disso é muito alto. Isso vai demorar muito tempo. Então, existem várias estratégias. Por exemplo, Israel pode entrar por terra e conquistar metade da faixa de Gaza. e essa metade vai ter muitos membros do Hamas e usar esses membros do Hamas que vão ser presos para trocar com o Hamas pelos... Esses que seriam presos durante o conflito, não os que estão presos em Israel. Porque o Hamas provavelmente vai usar essas pessoas que estão presas, esses sequestrados israelenses, para tentar soltar terroristas que estão presos e foram condenados pela justiça israelense e que estão presos em Israel. Só que Israel vai, eventualmente... A população israelense vai ser muito contra que Israel solte essas pessoas. Porque a última vez que Israel soltou, as pessoas que foram soltas estão comandando o Hamas agora em Gaza. Yair Asinuar é o líder do Hamas em Gaza. Ele foi solto em 2010 por Israel. Então, vai ter que haver uma nova lógica militar israelense no sentido de o que Israel vai fazer de diferente para que uma situação como essa não volte a acontecer. que é um sexto conflito, mas é algo completamente diferente na história do país. E com coisas que são... Acontecimentos que são diferentes, sem precedentes. Com o número de mortes que vai chegar provavelmente em mais de 700 mortos, porque tem mais de 300 em estado crítico no hospital. E existem muitos desaparecidos que provavelmente podem ter sido assassinados e os corpos ainda não foram encontrados. Tudo isso vai levar a um novo entendimento e esse novo entendimento a ações completamente diferentes. Não há nenhum interesse, ao meu ver, de Israel voltar a controlar Gaza e, obviamente, fazer ações militares que possam poupar o máximo possível a vida dos civis palestinos que vivem na faixa de Gaza, mas Israel vai ter que precisar fazer uma ação para que o poder bélico militar, o arsenal militar do Hamas, desapareça, as lideranças do Hamas sejam eliminadas ou mortas e o perigo que o Hamas representa para Israel seja eliminado para as próximas décadas. Somente assim, inclusive, um processo de paz com os palestinos pode voltar a acontecer. André, você comentou que esse ataque do Hamas foi planejado e que pode ter tido o apoio do Irã. Você acredita que o Irã pode ter auxiliado, então, o Hamas, de fato, nesse planejamento? E a gente pode ver um apoio militar por parte do Irã? Olha, há três semanas ou duas semanas atrás, o líder do Hamas, Ismail Kaniye, que vive em Doha, no Qatar, visitou o Irã e se encontrou com o Ayatollah, líder supremo do Irã. Se eles discutiram isso ou não, não se sabe. Existe, o Hamas assumiu recentemente em nota oficial que o Irã deu apoio e aval para a operação surpresa contra Israel. eu imagino, a gente vai descobrir isso depois na comissão de inquérito e quando as coisas começarem a vir à luz, provavelmente, depois que a censura israelense militar soltar as informações que forem necessárias para a população saber, porque algumas coisas podem ficar em sigilo, mas se o Hamas usou algum dispositivo, algum equipamento especial, algum tipo de comunicação, estão falando na mídia israelense, que existiu algum tipo de sistema de comunicação interna que o Hamas usou que Israel não conseguiu identificar. Israel não identificou, então Israel não escutou. Se Israel não escutou, então a inteligência israelense naquele momento estava cega, porque Israel escuta o que os palestinos do Hamas falam na faixa de Gaza. É muito difícil eles se comunicarem através de sistemas eletrônicos e Israel não escutar, além de agentes israelenses, agentes infiltrados, ou seja, palestinos que trabalham para as forças de segurança de Israel e estão infiltrados na faixa de Gaza. Então, se alguma coisa eletrônica que o Hamas não tem acesso foi usado, pode ter vindo de um país e aí esse país seria o Irã, provavelmente. de um país. de um país. de um país. Obrigado.